Meu nome é Vitor, eu tenho 22 anos. Eu sofri um acidente de moto na Randovia em Anguera, com uma CBR 600. Levei uma fechada de um carro. Eu não lembro nada do acidente, mas o pessoal que andava comigo me contou que levei uma fechada de um carro e eu tive a fratura exposta. Sofri a mutação, fiquei 38 dias na UTI. E desde o hospital já estava começando a procurar algumas clínicas, na internet. E meu padrinho, ele conhece o Vitor, aqui da clínica mesmo, que é uma inspiração para todo mundo. E ele me recomendou e eu vim com ele aqui, gostei bastante. O pessoal me tratou super bem. E aí a gente começou a correr atrás, fiz uma vaca online para poder arrecadar o dinheiro e a gente conseguiu adquirir a produção aqui com o pessoal da clínica. Eu tinha um desafio no começo que era ir para um casamento, que eu fiz uma intensiva aqui com eles. Cheguei aqui na segunda e fiquei até sexta para tentar andar e conseguir um casamento. E graças a Deus, deu tudo certo. Ah, eu não fiquei muito... Tipo, eu fui uma pessoa que até que aceitei rápido, assim, eu não tive muita dificuldade com a aceitação. Porque eu era isso ou eu não estava aqui. Então, eu preferia estar aqui com a minha família, com o pessoal, seguindo a vida dessa forma, do que não estar aqui. Então, todo mundo que sofre um acidente assim não pode desanimar, tem que manter a cabeça para cima. A família é muito importante nessa hora. E vida que segue. Todo mundo pensa, ah, não vai conseguir fazer nada, vai ficar dependente de alguém. Mas hoje em dia eu faço tudo. Ando de bicicleta, vou para a academia, me viro sozinho. Essa semana eu participei de um campeonato de vôlei sentado para o Olímpico. Campeonato Brasileiro Série Ouro. Nosso time não foi muito bem, mas a gente participou. Eu vi que, tipo, tem uma infinidade de esportes lá. Conheceram, é bem legal. E a vida que segue, não pode desanimar. Eu queria agradecer a minha família, né? E todos que me ajudaram com a vaquinha, que se não fossem eles eu não conseguia a minha próxima, né? Que me ajudaram demais mesmo. E agradecer a todos que me mandaram mensagem, apoiando, incentivando a continuar, né? Me ajudou demais. E você que sofreu um acidente, não desista, que vida que segue. E é isso.